Olá, o poema que vos trago esta quinta-feira, incluído na coletânea, a taxa das palavras intitula-se Quando o teu eu fala do meu eu. Quando o teu eu fala do meu eu, muitas vezes é do teu eu que fala. O teu eu vive na tua dimensão, ao meu eu não se iguala. Não julgues o meu eu, é sobre ti que vais falar. Abdica dessa forma de agir, melhor vais ficar. Dificilmente conhecerás todo o meu eu. Não caminhaste com os meus pés? Ainda hoje procuro-me conhecer. Tu, sabes quem és? Desiste de falar mal de mim? Não te vou responder. Tenho pena que sejas assim. Procuro-me entender. E assim é. Este é o poema desta semana. Na próxima quinta-feira temos novamente catarse das palavras. Amanhã, sexta-feira, temos diálogo entre poemas e este poema não é meu. Então, até o nosso próximo episódio. Adeus! Hello! So, on Thursdays, here in the blog, we have Catars of the Words. This week, the poem is entitled, When Yourself Speaks of Myself. When yourself speaks of myself, often it's yourself that speaks. Yourself live in your dimension, it doesn't match mine. Do not judge myself, it's you you are going to talk about. Give up that way of acting, you better stay. You will hardly know my whole self. You did not walk with my feet. Even today I try to know myself. Do you know who you are? Give up talking bad about me. I will not answer you. I'm sorry you are like that. I try to understand you. So, this was the poem of today. Next week, on Thursday, I will come back with another Catars of the Words. Tomorrow we have that big program that includes This Poem Is Not Mine and Dialogue Between Poems. Until the next episode, bye-bye. 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 Obrigado.